Acertei aqui, vamos ver como que vai ser, né, se minha pista vai explodir agora ou não. Tá rodando 30 fps caravado, né, parça. Eu vou te tweet. Ao vivo. Ah, eu preciso, como que eu acho a barra do... Aqui. Pera aí, temos aqui um chat. E o tempo de bloqueio. E o tempo de bloqueio. Salve, gente. Alô, meu microfone tá aqui. O som do jogo também. Eu acho que vocês estão vendo. Salve, minha neta tá ruim. Sério, Luiz. Pera aí, deixa eu montar aqui na live. Tô fazendo um teste aqui. Vamos ver se vai travar. Se travar, eu vou fechar a live, beleza? Dá um teste aí, mas se travar, eu vou fechar a live. Ok? É, Ed, bora. Ed? Oi, pera aí. Vou só compartilhar aqui, rapidão. Vai lá. Quero ver se vai travar o jogo, gente. Nós vamos testar já. Só de se eu chamar o John, que ele vai jogar com nós também. Bom, parece que não vai travar, mano. O jogo é muito bom, família. Ah, eu tenho que... Oi? Tem que ir, só não posso escutar o gordinho na live. Você não conseguiu escutar o gordinho? Não. Você não tava falando, Ed, também, né? Eu voltei a falar agora. Deixa eu ver aqui. Ah, porque às vezes eu esqueci de pôr a faixa de áudio do Discord. É, a minha tá aqui. É, é isso mesmo. É isso mesmo. Esqueci de adicionar a faixa de áudio do Discord. Boa, mano. Eu vim editar o jogo, tá ligado? Tá, pera aí. Pera aí que eu vou lá agora. Isso! Olha o Sub já cantando, mano. Quem é que chegou no Subzera? Ô, mozão, velho. Quem é que ser a mais braba da minha vida? Pergunta pra ela se o Gordinho tá falando, hein? Ou nós, eu. Vamos jogar, mozão. Bora jogar. Tô reconectando. Tem que pra testar um jogo novo. Beleza de boa, John. Ô, moz, tá escutando a voz do John e do Gordinho aí na live agora? Se tivesse, dá um salve. Testando um joguinho novo, aquele que eu te mandei lá no WhatsApp. Pra nós isso é bom. É free. Ah, mano. Por que eu não consegui salvar a parada aqui? Você quer jogar comigo? É que é que eu faço o quê? Testando. Deu pra gente ficar junto no final de semana. Não é minha, né? Xinga a minha orientadora. Detalhe nem estou no celular, né? Porque tá carregando. Vai Tom Fire, isso é chamar. Vou chamar. Pronto. Então, mas esse jogo aqui, ele é de ti. Valeu, Lucas, pelo like. Lucas, pelo like. Luiz, pelo like. Salve a Boa Ana, pelo like. Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos, beleza? Ah, jogando Free Fire? Não, não é Free Fire. Esse jogo aqui, ele chama Fire Night 84. Ele é um jogo que eu jogo no meu PC. Se você joga no seu celular, a gente consegue jogar junto, beleza? Por enquanto, a gente já tá com o time aqui. Salve, Marcão. Vamos ver se vai rodar, tá, gente? Porque se não se travar, né? Igual tava ontem, eu não vou conseguir jogar, né? Então... Dá gol aí, vamos ver. Pode startar, pode startar. Oxi. Boa ideia. Beleza. E aí, Marcão? Boa tarde, boa tarde, mano. Obrigado pelo coraçãozinho na live. Mano, a minha zona é pelo meu nome, mano. Meu nome é suave. Boa tarde, mano. Eu peguei o briso. O braço. Oi. Como é que fala que eu vou... Amiga, vem chegando, deixando o like, compartilhando a live, beleza? É a própria namorada cagou comigo. Pô, caralho, né? Tá com três suportes, mano? Ah, não. O que tu faz, pai? É bala nos caras. É bala nos caras, parça. Caralho. O cara patina. Olha o tanto de navizinha, gurizada. Nossa senhora. Quem que pula sou eu? Já vou pular, hein? É poucas ideias. É poucas ideias. É poucas ideias. É poucas ideias. É isso. É isso aí, família. Falando em joguinho free, temos ali o... É, então cai todo mundo junto. Beleza. Eu quero ver sangue. Pô, louco, pegaram as duas armas, velho. Peguei uma só. Peguei uma só. Agora peguei uma. Já tem mais armas aqui em cima. Pega aqui, pega aqui. Tô chegando, tô chegando. Caralho, não tô conseguindo subir a escada, velho. Mas esse jogo é muito louco, parça. Ó, já vem voando aqui, ó. Já cai aqui, já. Ai, ai fica... Nossa! Ih, desumilde. Pegou na... O cara tá agachado atrás da placa, mano. Na maior vontade. Se vai dar... Alguém me reza aí, por favor. O da hora desse jogo é isso, né? Uma bala. Ai, 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 ai. Parça. Mano, mano, me levanta. Me levanta, parça. Mano, eles estão a um, abalos dois. Estão a um, abalos dois. Estão a um, abalos dois, mano. Vai dentro. Mano, essa menina tá bom. Caiu, vou cair. Eu revivi, eu revivi, mano. Porque não ia dar. Merda. Bom, esse jogo é muito, Thiago. Baixa que é da hora. Qual o nome do jogo? Fire84, mano. Baixa, baixa, gente. Baixa, baixa você jogar com nós também. Baixa que dá pra jogar. Eu vou cair do lado, mas eu vou pra lá já, parça. Eu vou só pegar uma arma aqui do lado aqui. Baixa, gente. Dá pra jogar no celular, dá pra jogar no PC. Baixa, baixa, baixa. Toma, vagabundo. Pô, essas duas arminhas pequenininhas, dá pra mim fusionar elas? There's a shield here. Level 1. Se as duas armas pequenas dá pra fazer o que? Dá pra fusionar, tipo, usar as duas? Dá, pô. Dá pra pegar duas armas na mão. Esse de gosto. Ai, guisada, me ajuda aqui dentro. Vendi. Em cima de você, ele tá miadão. Ele tá miadão aí, ó. Esse vagabundo tá só agachado, mano. Aí nas forças aí, ó. Upei o colete. O pai tá chegante, mano. Tô louco, o cara veio pra me salvar e correu, mano. Que porra é essa? O pai tá chegando, o pai tá chegando. Eu tô sem visão dele, mano. Tô aqui em cima. Ó, caiu um aí, acabou de cair um aí, hein. Era pra ele tá aí, esse vagabundo. Tá aqui, mano. Veteu o pé, esse vagabundo. Paca. Veteu uma cura aqui. Eu vou ficar aqui, filho. Ó, tem gente vira atrás de nós. Eu vou morrer. Tá aqui, ó. Tô me rushando, tô me rushando. Mano, nem sei, velho. O cara tá rushando. Entra aqui, entra aqui, gordinho. Aqui é tudo nosso, ó. Mano, eu tô entrando com o cara. Mano, eu jogo bem entreiado, mas eu não. Eu não sei qual a... Pronto, parça. Achei tudo cego lá dentro, pra nós sair vazada. Muldou agora, mano. O que eu coloquei no mesmo? Foi dura? Eu já tá cheio, olha. Eu tenho que lootear, parceiro, nada, mano. Sabem que meu chat tá buraco. Pô, eu só sei a caixa aí, gente, não é? Mano, sei lá. Só dentro de sniper, eu acho. Caraca, tá aqui, ó. Eu tô com a sniper, mas eu tenho um sniper. Ah, pegaram minha bait, parça? Ah, foi eu, né, pai? Nossa, mano, tô puto agora, mano. Eu não fui pegar a bait, gente, a mãe, velho. Ela kit, gente, ela kit. Tem que se lascar mesmo, também não divido. Tem cara aqui, tem cara comigo. Do lado de fora. Porra, é dois. Pegar. Mano, tô indo nas costas dele. Foi, foi, derrubei um. Tamo com... Tá aqui com o gordinho, tá aqui com o gordinho. Tem mais fora, tem mais fora. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá ligado. É a habilidade dele, mano. Gostei menos pra caralho. Ó, eu tô aqui, ó. Aqui em cima. Eu aperto ele, eu vim voando pra cima do cara. Ó, aqui tem uma X4 aqui, gurizada, ó. Ó, tem um dentro dessa casa aqui, esse pai, hein. Vê o que que vai vir aqui, gente. Eu tô correndo atrás de bala aqui mesmo. Tem que se lascar mesmo, não roubou o que eu pedi. Eu tô com a bait ou a 12. Fala dele. Mas não compensa todo mundo de bait. Já limpei. Essa geladeirona humilde. Achei um cara, gurizada. Comigo, comigo, comigo. É o on, né? Aqui, ó. Matei. Ô, boa. Eu tô precisando. E aí, gurujinho, parou de travar agora? Tá suave. Pode, falei, pô. Ô, viado. Ó o palavrão, mano. É, essa palavra eu não posso falar não, mano. Mas tá uma banca. Vamos ver. E aí, gurizada, bora avançar um pouco ou vocês querem ficar aqui... Acho que tem cara com ele lá, hein? Tem cara aqui com nós, viu? Chegando. Tem cara aqui, viu? Passa a arma, mano. Vou pegar essa... Toma a minha user aqui, mano. Mano, troquei minha arma de novo, velho. Toma na puta. Ô, gordinho, a melhor coisa que eu fiz foi colocar o... Minha ult faz o quê? Ah, eu ganho velocidade de movimento. Tem um 1x scope aqui, nível 2. Eu fico me matando aqui, velho. Fica. Eu não posso esquecer das habilidades, parça. Eu também esqueço de usar o C. Essa é a primeira também, pô. A primeira não deve machucar tanto. Não, a primeira nem a segunda, mano. Você tem que clicar, F, eu acho, na luz. Não, mas eu tô clicando. Aí, tipo, no botão... No botão... No botão tio, no que faz o tio, treino. Você ativa o cursor. Aí no cursor você clica na arma que você quer, treino. Não, mas aí... Tem cara na porta, tem cara na porta. Os dados, se essa é a bala de 12, me fala. Ficou, aqui, ó. Ó o cara aqui. Ah, de 12, parceiro. Ficou, tá aí, ó. Boa, gordinho. Aí, grava. Ficou, tá aqui, ó. Aqui, ó. Atrás de nós, aqui. Atrás de nós. Ó, me deu o bordo. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Calma. E aí, vocês até uma menina. Tá aqui no cantinho, gordinho. Calma. Calma. Mano, é direito demais. Porra, gente. Eu tô com a X8 já, fio. Então, eu metendo bala. Umpa aqui. Tô recuperando vida, velho. De bala. Outra aqui, ó. Pode mexer, senão cancela. Não, é. Tô precisando muito de uma mira, hein, velho. Não tem. Nossa, achei uma 8X. Pode, fiz meu loot aqui agora. Pai, se eu fiz... Nossa Senhora. Pô, os robôzão aqui é mó roubado também, mano. Tô, não pensei que eu sou, tô sim, mas o John tá tendo celular, velho. Dá pra jogar celular e PC. Juntos, exatamente. Prisado, a volta é que eu tô de Barrett. Eu cuido das costas de vocês. Caralho, mas essa 8X é muito longa, velho. Tem como diminuir a... Não, né? É o 8X, pai. Não, mas... Resolou o seu objetivo, tem como... Prisado, é o robôzinho. Ah, agora que eu vi. Ó, tem caralho. Mano, eu... Eu vi que eu troquei minha arma agora, mano. Tô sem arma de perto. Prisado, tem o robôzinho aqui, viu? Vai tá quente no joguinho. E aí, Rafa, tá faltando? Tem cara comigo, gurizada. Tem que ir. Vovô. As anos de lá, você não é de 2x. Tem um magazine aqui. Ó, o cara tá por aqui em outro. Eu também. Cadê o cara? É, é, é. Não, não é o nosso time, pô. Sou eu, sou eu, sou eu. Ficou isso, cara. Bora, gurizada. Eu faço o tanque, eu faço o tanque. Tá em squad fechado ou não, mano? Tem um aleatório aqui. Tá eu, gordinho, de um só. O outro fechou aleatório. Se quiser vir na próxima. Eu faço o tanque. É, eu escuro, cê barra o escopo pra baixo. Escopo pra baixo. Escopo pra baixo, escopo pra cima. Tem que pegar nível 3, se eu não me engano. Se eu tô deixando aqui. Pô, eu fui lá pra cima. Então, você tem que apertar o F e apertar o Tio, entendeu? Que o Tio que... Aparece o cursor. Tá aí, tá aí. Saindo da zona, saindo da zona. Aqui, ó. Aqui, ó. Tô com vocês, tô com vocês. Já caí dando bala nele, pô. Matamos, matamos. Ajuda lá, ajuda lá que eu fico na contenção. Aqui dentro? Tá. Tá aí em cima. Eu acho que tá aí em cima, Gigi. Tá em cima? Tem dois, tem dois. Aqui embaixo, embaixo, embaixo. Tô saindo. Na costa, gurizada. Peguei um na costa. Tem um em cima nesse prédio, hein, tá, gordinho? Qual prédio? Tô laranja. Calma, calma, calma. Eu vou finalizar. Finalizei. Tem um cara aqui nas costas, galera. Tem um aqui embaixo, hein. Tem um cara aqui nas costas, hein. Salve, mano. Fortnite? Não, não é não, mano. Esse jogo aqui, você baixa, gente. Pelo celular, você vai jogar cantado de frente com nós. Outro já na dele, gente. Você vê? Ai, ai. Qual a sua frente, a gente tá tomando? Tá aqui dentro. Tá aqui dentro, gurizada. Minha daça, minha daça. Ai, pessoal, vai na bunda. Vocês cagaram, pediu-me. Peguei. Vai sair daqui, ó. Da minha marcação. Ai, ai. Eu não consigo subir, véi. O resto. Mano, o cara pegou um robozão aqui, fi. Tem um robozão aqui, vi. Vai sair daqui. Vai sair daqui, vai sair daqui. gg tô jogando eu de passe, gente opa, tem vaga aí, ô, Renato eu acho que os meninos estão vai fechar agora o squad, mano é, é, é mano, meu dente começou a doer vou só tomar o remédio aqui, peraí caralho, desbloqueei uma pá de coisa aqui, velho quem quiser me adicionar, pode me adicionar, ó me adiciona pelo Nick, mano o velho jogando Free Fire, você joga Free Fire, né? eu não dá a volta aqui, hein, mano, pegar uma guia ali é, mas se não fosse o pai salvar aqui com o robôzão, né? é, verdade, aquela hora, na hora que eu caí vai lá, hein? ô, aquele robôzinho é show de bola, velho aquele robôzinho lá é a filha, velho faz front, atira salve, ladyzinha olha a lady Assuna aí, boa tarde, lady como que você tá, minha querida? lege chatzeira e aí, cara, você já baixou o gamezinho Free, mano? qual foi? tem na Steam pra PC e tem na Play Store pra celular, hein? dá pra jogar junto e tem na App Store pra iPhone também pra iOS depois vai adicionar a chave, beleza, ó já tá nível 3 já é, Cassão voltamos mandaram o convite já? mandaram o convite, ó ninguém mandou o convite não, ó zero convite, perso quem entrou é o primeiro ganho, hein? só mandar o convite, família ô, chavo, apareceu 200 chavos aqui, né? e agora? ô, chavo, melhor você adicionar eu, pai meu nick aí, ó PH, maiúsculo, G, maiúsculo, gordinho, ó ô, adicionei, espanca útero E maiúsculo e útero fala essa palavra não também não, que é embaçado aqui, acredita? seu nome? foi mó desculpa foi mó desculpa e fala, é, adiciona a E.O. aí, ó tu passa o sorte, não é pra frente é o segundo? tá o E.O. aqui, né? chave ah, esse aqui tá com a pontinha do outro pronto mandei com o convite tá com a pontinha do outro, tá, peraí eu nem sei que elo que eu tô, como é que eu vejo merda eu amo as conquistas aqui, hein tô ouro ainda tem discord? a gente tá no discord do, do D.Pace o, mandou o convite? me manda o convite você chamou alguém, Di? eu ia chamar o Shadow, mano, que ele tava aí, esperando pô, agora nós vamos trazer mais esse joguinho, rapaziada uh, ganhei agora, hein, a fantasma ela é o que? ela fica invisível e revela os caras então, mas ela é atacante? não sei é, é a que dá visão é a que dá visão a fantasma usa camuflagem óptica para esconder a si e a todos os seus aliados tá é isso? o, o Dantas, ele se chama Fire Knight é legal pra caramba, mano os inimigos ao redor ah, é um radarzinho não, já, já, nós libera uma granada e pega um radar tiro fatal qual que é você aqui? tem muito CPF cancelado pode, pô tem vários caras com mesmo níquel é, então, ó foi adicionar o Shadow também tinha 200 caras aqui, velho eu mandei o convite, Shadow vou começar vocês me adicionar, gente chamo, bora bora, que depois vai revezando com os meninos aqui, pô só, só manda o convite o que que tem que fazer aqui? você está em um esquadrão impossível ah, tá, não dá pra fazer isso agora salve, WL Dantas obrigado pelo like salve, Paulo Perioto olha aí, mano, rapaziada portais sem quem puder daquela compartilhada no live aí, humilde aquele likezão isso quem chegou agora também deixa o like aqui compartilha mano, vocês podem fazer o que? procurar aí no Facebook grupo disso aqui e compartilhar a nossa live, né? pode, hein? vamos lá, né? já procurem aí no Face aí antes de vir jogar já procura no grupo enquanto isso eu vou aproveitar pra ler obrigado WL, Dantas, Wagner o Ângelo aí que deixou o likezão, beleza? parece ser bom mó legal, Dantas e outro, você baixa no celular e consegue jogar com a gente, mano salve, Nathan de boa mó legal o jogo, mano mó legal, mó legal de verdade, velho mano, já vem deixando o like, família vem compartilhando, mano na moral tem um compartilhamento só, mano eu tenho um bagulho grátis pra abrir aqui nem sabe o que vocês podem fazer? procura grupo disso aí no Facebook pede pra participar e já compartilha a live nesses grupos, mano vamos trazer público acho que esse aqui é legal e provavelmente eu vou trazer a live desse jogo todos os dias agora, tá? todos os dias todos os dias a gente vai jogar isso aqui durante o dia e mano, eu acho que é mais fácil guardar as coisas pra ver depois tá? id aqui, ó mas só se digitar meu nick assim, gente, ó meu nick só eu tenho esse nick aí, ó nem sei onde ver o id Nani esse chama Fire Fire Knight 84 tem na Stenha pra baixar mas baixa no celular também já peguei tudo toda hora eu pego bora, 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 mano adeus homem valeu, Nathan valeu mano, gente, vamos compartilhar a live jogo de tiro, de tiro, Nani muito louco e você joga no celular e eu no PC então dá pra gente jogar junto, né? ele lançou dia 25 agora para o PC né mesmo onde fica o nome? deixa eu ver vai ser meu ID que eu não sei é isso aqui? opa, do nada eu comprei 100 diamante aqui, né, cara? rico beleza pô, bota, bota, bota o passe pra mim aí, na moral rastro, ó, dá pra mim pegar duas skins e um rastro vou pegar o rastro tudo bem, eu só quero só o passe, manda manda, 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 manda olha, vou dar-lhe, vou dar-lhe mais um olha a roupa do pai aí, gurizada olha a roupa do pai aí, gurizada dá-go, dá-go, dá-go um personagem, um personagem eu ganho as skins temporárias aqui, parça patoside sei lá patoside patoside vou comprar alguma coisa na loja cadê, cadê, cadê adiciona, gente quem adicionar primeiro, já vem, mano bora, Nani bate pra nós jogar vamos startar mais um, gordinho enquanto a galera vai entrando aí bora vai oi, e aí, Val, minha linda boa tarde, bom domingo, como você tá? manda, a galera tá jogando full esse jogo, tá? clica e já acha a partida insta pô, já bora criar um clã, gurizada é, então não sei nem como é que cria, não mano como eu comentei com G eu tô jogando esse jogo porque é um amigo meu que me convidou pra jogar ontem, entendeu? e aí a gente se eu não jogar com ele é se eu não for pro clã que ele fez lá ele vai ficar triste mandou um convite? aí cê vem na próxima, pô oi oi troquei né mano tem que trocar não die eu ainda não recordei o data vai vai de pato ou sai vou colocar isso daqui pra testar a habilidade do pato a habilidade do pato a habilidade do pato ele cria barreira bomba de fumar e ele é parecido então é isso hum hum que bom que bom que bom curiosado eu só quero o robôzinho acho o robôzinho pra mim que é mec eu que pulo? pai, eu vou pular eu vou pular no começo não não eu já pulei eu tô seguindo o gordinho o negócio é pular logo que os caras caem junto e nós já saiam mexendo mano eu sou bom de camper não pai meu bagulho é aqui mesmo de caraca pra frente aqui ok bagulho aí pra cima dos caras cair em cima do telhado foda-se não apareceu o convite pra mim manda ele rapa bom que ele não toma dano de queda né é não tá não tá não fui eu que atirei tô testando aqui ó tá vindo lá de baixo cruzado ó tá vindo daqui não sei se é um cara ali não sei se é um cara ou se é um baú lá no rio cruzado aqui atravessando aqui ó tamo voltando tamo voltando aqui rapaziada ó por hoje vamos junto anda junto tem dois aqui tá rapaziada os caras tá dentro da água é 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 que é é é é é é é é eu eu achei quando eu fui acertar o cara o cara caiu melhor bem vai se eu acertei uma bala não acertei mas tem mais um foi rir lá o amigo eu não acertei uma bala eu não acertei uma bala mentira acertei todas tá frio aí putz aqui tá bom o tempo eu quero na direita o cara na direita lá 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 descendo na direita aberto lá direita na direita tá na nossa direita aqui na minha direita aqui na frente da frente de vocês aí do meu lado rio eu tô marcando ninguém que eu não sei parça não pedindo as coisas também não não sei eu vou pegar e morreu vi matei tem cara que vem na minha frente aqui ó tem que ter dois só socão na ory toma como ele gasta na real ele gasta muita munição pra adivinha que eu achei gordinho malete fala dele é isso meu amigo e olha o grisado eu tenho defesa anda junto aí que eu tenho camuflagem restaura eu vou soltar a camuflagem eu vou soltar aqui nós anda junto também nem vocês passam o mapa e nós tá no meio das rochas aqui ó eu vou lá gente aqui é o roxo o pau o pau achei achei o river o o o o tomou 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 a minha vida o o o o o o o cara pulou na minha aqui em cima do cara e derrubei mais um e aí fala que já pegou não é que não tem dois aí na frente tá aqui dentro da casa aqui dentro da casa aqui ó e aqui no canto da porta e tá aqui ainda meada meada boa talvez não vou cair eu vou cair chegando estamos chegando em família aqui na minha frente aqui ó eu tô vendo bala passando aqui velho aqui é uma trocação aqui para roubar aqui dos cara eu tô entrando com defesa viu o cara lá em cima marca aí marca aí que eu pego do barrette olha lá o ponto vermelho lá em cima só que ele tá assinando os caras apareceu de ser marcado ou deixou só pra mim tá aqui em cima nossa tomei uma bala só parça mano alguém me ajuda ah ele tá em cima do boco de vermelho eu tô safe vem 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 levanta 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 to cover to cover vem 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 me levantar vem 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 me levantar tá aqui tá aqui ó ela vai finalizar eu parça tem um só comigo aqui mano sai por aí não ela tá aí na sua frente aí ó eu sou esquerda vem vem tô cover me cura me cura e aí e aí omite eu usei quando levantar parte eu tenho defesa não se mexe por dia não se mexe não se mexe não 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 usei não era esse aqui que eu eu tô usado pronto e aí e aí e aí e aí ele não tá enxergando mas ficou tudo preto aí que eu e aí e aí e aí e aí eu vou pegar ele e aí e aí aqui ó me costa costa tem dois 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 aqui tem um nas suas costas de a caiu também eu não voltei de F mano bem na hora que acabou ele morreu nada tem que baixar fps aí para jogar ah eu tinha ido já não matei ninguém eu matei 4 eu matei 2 ele qualquer coisa ou agora dá para a gente jogar ranqueado gritando isso eu acho que é não eu acho que é bom o meu o meu o meu eu liberei o ranking agora mano e você me era arranque eu já era já já tá tudo já então faltou a hora oi 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 tá jogando ah 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 a qual a vinhente vamos bora 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 boa tarde quem quiser jogar aí ó só adicionar beleza e mandar aqui de novo e lembra deixa o like compartilha aí jovana tudo bom obrigado pelo Seja muito bem vinda Vou, vou, vou Vou, vou, vou Tem que dar o que, Horace? Muito obrigado Eu vou comprar esse passe, hein? Vai, dá gold Não dá por isso, pô Eu acho que ela não conseguiu baixar o jogo Ela baixou onde estava rodando, e ela falou Não, eu vou de fantasma essa Ele sonou o globo Tava nada Cadê? O pai vai de fantasma A fantasma é boa Que revela os inimigos e a gente invisível Bora, 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 bora Quem chegou deixa o like, compartilha, beleza? Anun salve aí pra nós ver quem tá no chat, família Comenta aí na live Tira as dúvidas, perguntam Bate esse jogo pra jogar comigo, tá? É um jogo bem legal aí pra gente ir jogando Tira a camisa Tira a camisa Já sabe, né? É, já sabe, eu vou cair já Não, já cai, bora Já no começo, já palcando nos caras, mano Tira a camisa Tira a camisa Cranha, cair aqui ó na minha frente opa aqui na minha frente de novo em cima aqui eu escutei ele aqui em cima Achei o robôzinho Aqui, aqui, ó Dois na minha frente aqui, ó E tem um Pra nem saber Tem nego aqui, cruzado, ó Eu vou ir abrindo caminho aqui, cruzado, ó Ó, aqui tem duas caixas de suprimento, viu Beleza Tem coisa pra caramba, mano Tem uns dois times aqui, velho Tem caixas de suprimento aqui, rapaziada Bora, 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 bora Pai é bala Primeira pra snipes Vou pra cara aqui, ó O cara junto comigo, esquiva Salve, Thor Manda seu Discord Chama quando tiver vaga Demorou, tem uma vaga, Thor Exclamação Discord, não é? E o Nick no jogo é de passe oficial O D-Maius, o E-Maius, o E-Maius Se fizer o link do Discord, só dá exclamação do Discord Pode ir, vamos ter que ir pro outro lado, mano Sai aqui pra minha vaga, pique, mano Tem cara comigo Pegando Onde você tá? Tem mais um Bora pra sim O que tá fazendo? Bora mandar com você A gente tem outro aqui? Ai, salve, salve, Dan E aí, lidão E aí, Alex? Suave? De boa? Ó, brisada, tem um tanque aqui, ó Vambora, familiar Dá uma relada no kit aqui Mano Quem quiser jogar aí com a gente Só me adicionar, beleza? Tem vaguinha Lembrando que o jogo Eu tô jogando no PC Mas você pode jogar no seu celular também A gente joga junto Tá? O ID é lá mesmo no Nick também, Andy É no Nick? É Eu vou deixar a informação ID Fica mais fácil Eu também Aê, mano Tem uma mirinha Oi? Ai, tem mais outro Tem mais outro Tem mais outro Fudeu Opa Tive que pegar, né? O cara veio Ô, caralho Deixa eu pegar minhas coisas Pá de me atropelar, paga Mas vai abrir a safe aqui Ó, o cara aqui, ó Nas costas O cara roxou de mim O cara tá brotando o cara de todo lugar Cara, deu uma base O cara deve ter ficado bravo com essa bala, hein? Cadê ele, parça? Bora pra safe, rapaziada Aqui, ó Ó o drop aqui, ó Ó o drop aqui, ó Ó o drop aqui, ó Cadê ele? Tô invisível, parça O cara tava aqui Que massa, mano O carro, ele dirige sozinho É, que isso, mano Ó o cara aqui Tomou uma Nossa Que outra Tem mais um aqui, cruzado Aqui, ó Bora Eu vi, eu vi a pegada do cara Ele sumiu, gente Pode jogar no celular, sim Pode jogar no celular, sim Esse é o legal do jogo Isso O cara tá no carro O legal do jogo é esse Celular e PC jogam tudo junto, entendeu? Nossa, tomou uma na cabeça Caiu, caiu E não é emulador É o próprio jogo Então é legal Essa Sniper é muito apelona, irmão Você tá maluco O pai já virou propray Não tem como Pô, bora lá pro gordinho Pega o carro aqui, Gui Vem pro carro, Gui Vamos lá pro gordinho Pro gordinho Ele tá muito avançado, velho Vocês estão discord? Tamo sim, velho Eu peguei a arma especial, gente Essa arma é a arma especial Pra destruir carro Ele tá na sala jogando com o chat, mano Que vai já virar Ó o cara na frente Caralho, tô vendo nada, mano Eles estão tentando Propeuar o carro Direto, acima Reloadando Estou indo Ih, caralho, ó a zona Analisei Será que eu roubou nada? Bora, bora, bora Então quem quiser jogar Tá? A gente vai liberando Vaguinha aí pra jogar Opa Eu pulei Eu usei os três jatos, né? Mano, como eu tenho raiva disso, velho Perdi meu robôzinho, tô triste Cara, eu sou definitivamente o sniper do time Não tem conta Ó o cara lá Nossa, parceiro Só dei na cabeça Um abalo Da minha frente tá uma bala Aqui, ó Tem uma bala, né? Ah, tá Pra parar aqui, mano Deixa o cara com dois de HP Acertar o último tiro Filho, eu dei uma balada lá na cabeça do cara O que derrubaram aqui, pai Ele fez assim, ó PUM O que derrubaram aqui? Mano, literalmente Eu sou sniper do time Não tem conta Mano, eu dei uma bala Airdropo, entregado Caraca Restao a shield Eu tenho uma bala na agulha Eu tenho que pegar esse cara Tô bom, só Estão em cima da casa Aqui, ó Fiquei invisível Eu tô invisível Tô invisível, parça Tá aqui, tá aqui Tem mais um aqui, ó Tem mais um aqui, ó Tô laranja Tô laranja É, então Essa aí que eu gostei também Falei pra você Dela Tem cara fora da zona ainda, hein Eu escutei Olha lá Minha marcação Sem shield Ai, ai É, naquele cara É, naquele cara Minha marcação amarela tem E aqui também tem Ah, eu tô em nesse aqui, ó Tô no rush Esse aqui, ó Minha marcação amarela Tô no rush Toma Mano, ele tirou muito Eu sei Tá na minha frente Meu E voltou E o Q também Vou nele Eu vou nele Meu E voltou Aqui, ó Vou de E, ó Ai, tem cara aqui Tem cara nas costas Tem cara nas costas Tô vendo Nossa, eu tomei muito Tomei muito Vou descair agora Tô tomando das costas, ó, parça Ah, tá Oh, tenta me levantar aqui Tô cover aqui, mano Posso, rapaziada Tô cover, tô cover aqui, Orochi Ah, não O cara aí, ó Nossa, tem dois aí Derrubei Orochi, orochi Pega eu aqui, ó Tô cover na árvore Eu vou chegar aí no bagulho amarelo Ó, tá O cara tá caindo água Caiu na água Não, fica lá, fica lá, fica lá, fica lá Fica lá no amarelo, no amarelo Ele tá subindo Vai vir de frente, parça Eu vou ficar invisível Vou te ir invisível Vou te ir invisível Eu vou te ir invisível Ai, tamo invisível Eles não te viram, véi Tá aqui ó, aqui na frente Aqui na frente Tá aqui já o moleque de veneno Eu tô vilando, cara Matei um, matei um, matei um Molecada do caralho Os molequinhos, parte Os molequinhos Eu vi Os molequinhos Tá os dois junto Tá os dois junto Tem que me Tem que dar o meu cover aí Tá os dois junto Ei, dá pra levantar eu aqui, ó Isso Tá os dois aí dentro Ah, tem só os dois, fô Tem só os dois E lei, posso ir pro combate Ele tá vindo, ele se ilou Ele acabou de falar Matei um, matei um, matei um, matei um Não dá nem pra me fazer nada, mano Uma molecada, mano Aqui, Di Tá vendo ele? Achei Achei, achei Aqui, ó Na minha frente O pato morreu, o pato morreu Mano, tá um na árvore, Di Já termina, já termina Termina, já termina Não tem um na árvore aí Tem esse aí, um na árvore, Di Puxa aí, quem tá sem bala Boiá Conta comigo, gordinho Conta Boiá Eu não consegui pegar arma esse jogo, mano Meu Deus do céu, velho Joguei, joguei, joguei E não achei E não achei a arma que eu queria, parceiro Levanta o gordinho, caiu o gordinho O outro caiu O outro caiu O outro caiu Sobre o sol Outra da forma Maggi está na arvore Gente, lembrando que eu fui chegando E poder deixar o like E poder compartilhar, beleza? Olha, a mão chegou a tremer, viu, Lucas? Olha, espera cinco minutinhos rapidão Só pra não pegar uma água Vai lá, vai lá A mão chegou a tremer Pratinha 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 vai demorar muito e eu tô tá eu e para gente quem quiser jogar dá um alô aí beleza da gold e já voltou da gol da gold pelo amor de deus mano tô aqui já tô na sala já pode dar gol eu tô na sala pode iniciar o jogo pode iniciar o jogo eu tô na sala de eu tô na sala já pode iniciar e aí e que raiva reportagem o pior é o gordinho na mochila de seu lar o pc esse jogo dos dois lucas ele funciona em celular android o gordinho foi a marca na bolinha do mal e a ponta camira e marca eu tô dois dias jogando isso aqui vai já três dias hoje eu tô até mais tranquilo mentalmente do ml porque se você morre aqui já é uma resenha a trocação tá ligado eu vou rir de dia hoje joga dentro cara tava o gordinho caiu aí eu falei beleza vou deixar por hoje lá para cima e aí eu fico bêbado eu já pula já que eu saí sem querer de já pula já pula já caiu aqui ó eu vou cair junto com o gg o que você está jogando com o celular você está jogando com o rádio e se você está jogando com o celular você está jogando com o rádio e jogar joguinho de tiro pelo 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 celular não mas eu vou mentir eu não eu não é uma ponta de vista eu não vou mentir eu não vou ter jogado agora já já perdi que aqui quando os caras matam cara metem e deu para uma baixa eu gostei do joguinho eu quero pegar aquela caixa laranja eu ainda tô conhecendo as armas agora eu vou te falar aquela bar é 95 85 não sei que sniper gostosa irmão é a byte muito boa aquela lá eu tiro também no no ponte black essa barra de eu peguei peguei é um baú aprimorado talvez por causa do barulho é olha o que que eu achei que eu queria pegou eu ia falar que é a minha sniper não né e ela mesmo se eu achar um aqui eu não vou fazer aqui não é oh mas ela é fácil de achar mano isso aqui é o que 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 eu gosto de gente chegou agora e puder deixar o like beleza vamos lá bom eu ainda tô aprendendo então não manjo muito tá tá os gameplay duvidosa vai acontecer jogando ainda não sei nada ainda no teclado aí aprendi fui lá olhei aí conseguimos dar tipo o número fica melhor eu tava no Z eu tava mais perdido uma bala favor não roba minha aqui ó eu tô tomando bala tô tomando bala sozinho derrubei um aqui ó tem mais um atrás de mim aqui eu tô sem bala vamos lá família tá aqui para trás aqui ó eu tomei uma bala eu carreguei não sei mano não sei que eu ouvi um pipoca eu fiquei com medo eu cheguei aqui a frente aqui a mais ruim nossa pulou não é preciso um carro de muito ruim sem sem mira velho quer saber vou usar esse cara assim que é melhor eu tomei eu tomei gordinho tô nele tem dois eu vou mudar direita aqui que o smoke você ficou hoje foi corre 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 que a zona tá vindo aqui ó na minha frente a frente na minha frente chegando chegando tá sem vida ai ai tá comigo derrubei derrubei Meu Deus, eu como é agora Um duno semelhante está indo até o final do mundo uma bala já foi boa lembra de pegar aqui é então eu tô com sim vamos pegar o carrinho vamos eu vou pegar esse carro aqui o lebo 3 você vai não tem que ir ao contrário da safe não vai 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 não tá indo para sair para ver você vai você tipo eu entendo esquerda você vai não volta é que você está o contigo os caras os caras tá vindo já relaxa relaxa não sei o que não machuca não e esse aqui é tem um cara aqui comigo também é o cara aqui ó dois aqui tem dois dois tem quase matando o maluco aqui tirei o escudo matei ele matei ele boa uma bala cadê o outro já matei já matei a boca aqui visível ai ai nós estamos atropelando a troca da vida só fica atrás de mim só na vida só na muito meado viu o cara tá pra onde gente eu tô por baixo por baixo aqui ó os cara tá saindo na eu acho que cola 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 o cara que eu queria matar o cara também vai ter que atravessar aí ó vai lá vai lá vai tomar daqui também tira o colete e cabeça foi feita para levar chifre aqui em costa 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 tem barreira tem barreira deitei oi 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 ainda tem 22 irmãos o tonto o cara é incrível aí sóHA de milson obrigado pela falta bora terceiro andar do prédio amarelo tem uma arma aqui que é diferenciado tem gente lá, tem gente lá mano, tacaram a granada em mim, ah foi o D, né do prédio amarelo ninguém tem nas nossas costas, hein aqui é aqui é eu tenho barreira, viu tem um gelinho, hein ei, alguém tem detecção aí, taca aí ó, o gordinho, taca a detecção aí pra ver onde é que está, então é pequena eu não consegui achar os caras quando eu taca aí dentro dessa casa aqui, ó dois, tirei o shield derrubei tem três lá dentro, tirei o shield de dois, um, só falta um derrui dois tirei o shield do que tá fora tá aqui, ó uma bala é assim aí, figurizada é isso, mano, o cara tá atacando mó jatão de água, o famoso bombeiro é a habilidade do boneco mano, essa save é machucar tô safe aqui, gordinho não tô te vendo eu caí, matei, matei, matei o jogo já é ah, mano, também caí esse cara é bom, hein conforme você vai subindo ela vai te ferram é, tô meio nas costas sabia eu tenho saído muito cara tá nos quatro juntos, né matou 13 irmão, esse cara aqui vou falar pra tu mano cadê, já baixou o jogo, Nani? minha velocidade nunca falhou ninguém tá bom, ganhamos pontuação pra caramba e aí, tiver o campeonatinho desse jogo, hein montar aquele clanzinho tiver o campeonatinho? não, nós montar o camp, né? montar um clanzinho ah, esse aqui eu quero ser pro freio esqueça e já tem a Copa Latam a inscrição é 20 dólares porra, aí é foda tem mesmo, tá? aí é, mano que dó, mano o amigo que tem que entrar hoje não falei, é pago tá pensando que é MCL, né? MCL é pago, mas a gente não vai vai jogar contra os caras do outro país é que não foi tá doendo, mano bora 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 bora, quiser dar revezada aí tem problema não, tá? com o seguidor aí tem problema, tá? tô pronto é legal esse jogo, mano tô gostando demais, irmão muito completo muita coisa boa ele dá muita coisa graça também o jogo você pode jogar no PC no celular no celular também top demais e é de graça, mano e dá pra jogar no celular também nada, Nani é mó legal pra jogar, mano baixo pra nós jogar é legal, mano gol, gol, gol gol, gol, gol bora, 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 bora bora, quero fazer 30 kills essa bonequinha aqui na minha mão tá clicando, tá? mas eu gostei mais da outra que fica invisível achei maneiro é que essa aqui tem uma mobilidade maior, mano essa aqui a mobilidade dele é bem maior olha o socão olha o socão o socão dele é lento, né, mano? dá um socão pra você ver gente, quem tá aí no chat dá um alô aí só pra me ver já derrubbei no começo do jogo também não tem o que falar aqui é, derrubbei no soco será que ele tira mais vida pra você é mais difícil, talvez quando você cai eu vou jogar com essa minazinha aqui, tá? o ruim é perdente entre os 40 entre os 30 aí a pontuação perde bonita esse aí eu não conheço não calma, ei, pare de escolher peguei a fantasma, tá bom é, morre isso bom, gente, na live hoje à noite eu vou fazer o sorteio, tá? do sub, hein diamante sorteio do sub hoje skin épica o mano ainda tá mais que eu aí ainda é dois dias que eu tô jogando e é fácil não posso esperar para jogar com mim, pode? ei, posso cair? posso cair? é vai, é carnaval mesmo onde eu... onde eu fui, eu não vou ver onde eu fiz um show é uma cação, idiota carnaval é... é sinistro carnaval é tipo a mídia do Free Fire não posso esperar para jogar com você, entende? mas o jeito de cair nesse jogo lembra, sabe qual jogo? eu vou dar uma ideia para vocês quando eu vou cair nesse jogo lembro, abre vocês já separam para que eu peguei o mesmo parque um pouco o outro, tá ligado? separa sempre de uma forma só para o F para separar e já vai para mim vou que vocês já... essa eu vou rushadão eu tenho arma eu tô de 12 cara aqui, ó tem meus caras tá em cima, Orochi, tá em cima aqui tá uma bala um já mandando de base um já mandando de base um já mandando de base um só dois também um só pegou um só pegou atirando os caras tem mais um aqui dentro tem outro olha, tem outro eles estão caindo de... eles estão caindo eles estão caindo aqui do lado que eles caem, tá ligado? olha para o alto assim que você vê eles caindo esse aqui é bom esse aqui é bom esse aqui é bom? esse aqui é bom? nossa, vem aí é bom mas não é tão bom assim né meu irmão é bom mas não é tão bom é bom mas não é tão bom é bom mas não é tão bom é um escondido aqui, cara fiz, 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 nem moz fiz cruzado, aqui tem shield, tá? verde? ah, shield azul aqui, 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 ó tem um cara aqui, ó ele deve tá aí em cima ele tá aí em cima nessa casa mesmo aqui? é, eu acho que ele tá aí em cima olha aí nessa aqui não tá não o cara andou aí agora, pô ficou amarelo o passo dele, mano ah não, tá em mim aqui, ó isso aqui, ó achei, achei o pior não atira nele ah, não tinha bala, parça não tinha bala que isso, o cara tá com um tiro só já derrubei, já derrubei ah, não é possível não, mano cara, ficou por um tiro comigo, comigo ó, vou levantar o gordinho da cobre aí ele perdeu vida não não tô dando derrubei tô na proteção aqui, pai é, é melhor assim tá com atenção e foda no meu caminho um medkit deveria fazer o tricô eu tentando levantar o gordinho ele andando igual uma danada tá muito bom, Fofet nós já era dei dessa segunda vida trocar que eu não gostei dessa essa dose aqui não vou te falar, viu? mais um na torta, cruzado eu vi, eu vi, eu vi tem um aqui, ó ué, cadê? subiu? bora subir, bora subir ah, eu vi com o boneca errado, agora que eu vi surpresa! surpresa! da lua! tem uma caixa de cimento ali na frente, rapaziada essa aqui, eu, essa aqui eu chamei um aqui, ó ai, de quem é? tem o que? aonde? uma bala caraca, ele tá matando todo mundo aqui, aqui aqui, ó agora eu fico sem bala, mano tch e aí 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 e agora jogar um joguinho novo aqui mano só cola o celular tô pelo pc mano mas quem quiser jogar pelo celular dá pra jogar também lembrando que eu tô jogando o celular também é o roxo tá jogando pelo celular e falou que tá de bom pra ele aí em cima toma só na cabeça lá em cima na roda só na cabeça e aí ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu tenho defesa rapaziada aqui vocês se eu não falo ah a gente tem que achar grupo no facebook Tem que achar grupo no Facebook pra poder compartilhar Achei uma caixa de suprimentos Na minha marcação Três caixas de suprimentos aqui, rapaziada Eu queria uma user, pai, essa duas aqui tá osso Ou uma up Achei Aqui, ó Peguei dois aqui também Outra aqui na frente Tem um aqui Na esquerda aqui Tem um aqui Tem um aqui Aí, ó Tem um aqui Tem um aqui Tem um aqui Deve ser que nós matou agora, não? Aqui, ó Um aqui Uma bala de barret Achei, achei Uma bala de barret Uma bala de barret eu não sei pegar essa rampa então também sei pular nessa rampa não é o pessoal com o carrinho ah tá eu perdi meu chat do tweet gente mais rápido possível para largar a safe entendeu ou essa mochilinha que eu peguei aqui é mó da hora mano e ainda essa mochilinha aqui e aí 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 eu me pegando a bata pegando a bala eu tô tomando tiro tomando tiro das costas eu vou morrer pai eu vou morrer matou o cara que tava tirando nós eu falo a coordenada lá em cima acostumado free-fire mano eu achei uma aranha eu acometo o mouse e gordinho selecionar escondia com o escudo mouse gordinho você já marca na hora dinheiro que sim jamais o cara é uma banha com que a bala o que é isso nossa eu dei uma bala no cara nossa Ei, G, 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 tô cover. Vou descendo. Ah, G tá aqui. Não tava te vendo, não. Nossa, eu dei uma bala no cara, o cara ficou com 10 HP lá, mano. 10 HP lá, família. Ai, ai, caí. Eu tô cover ainda. Vai ter que ficar nessa cadeia aqui. Vamos ver onde a PCC vai abrir. Os caras tem visão da nave legal. Nossa, parça. Tomei um HP. Tomei um headshot. Tomei um HP. Tomei um head. Mano, nós tá safe pra marcar esses caras. Eles vão ter que correr. Deixar vir não, mano. Atira o negro lá na água. Estão lá na água. Atirei um escudo de rua. É só dar uma enracada nele agora. Eu patirei escudo. 84 de escudo. Nossa, minha vida, parça. Não dá. Se liga no HP. Cada paulada. Segue a vida, Gordi. Acabou tudo, parça. Estamos destruindo a shield. Desculpa, galera. Estou aqui. Olha lá, olha lá. Está nessa direção. Nessa direção agora. Olha lá. Ah, não, mano. Esse cara é muito bom, velho. Estou destruindo a shield. Estou destruindo o carro, velho. E não tem que vir. É porque nós também fica só a cabeça lá, né, G? Reloadando. É. Eu sinto que é simples. Mas é noite. Eu sinto que é muito bom. Eu sinto que é muito bom, velho. Eu sinto que é muito bom, velho. Eu sinto que é muito bom, velho. O cara está aqui. Os caras estão aqui, rushando. Aqui, estou vendo. Estou vendo. Vou tacar aqui, para pegar a visão deles. Wow. Homem! 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 Overview! Repetindo o hidroalgento! vociando pra mim! A restante da shield? Deitar a minha frente! Homem! o cara é bom então os caras também jogam a maior cota e é a oitava não é mas é tão mas ali também de nossa cabeça fica no alvo né força eu gostei da aranha rapidona ela o nome desse jogo hoje o jogo chama fire night 84 ele é para computadores e celular mano é mó legal pai pai fire então quiser jogar é só baixar me adiciona aí pra gente jogar beleza vou estar trazendo live desse jogo todos os dias agora tá provavelmente eu vou trazer na parte da manhã à tarde e de noite né vou fazer live dele de manhã e de noite depois do ml ml vai das 8 às 10 e meia e com ele acho que eu vou até umas duas da manhã todos os dias eu peguei eu que peguei uma skin do pato sai oi 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 peguei a skin do do charlotte homens por pato sai e eu tô pra ele vai acertar um desse aí também o gol 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 é mano basta vir jogar com nós mano já seguiu a página já me seguiu lá na lá minha por sua tuit cola lá mas tô quase com 1k seguidores em então chegando na meia de 1k mano eu tô só adicionando aqui os emblemas que eu vou colocar, né? ganhei 33 diamante agora, do novo será que tá aqui pra arma também, de visual? goji, dá goji esse patinho é dessa hora, né? adicionei uns emblemas aqui no Dr. King também adicionei, adicionei também goji é bom, hein? o que? adicionar o que? esse emblema aqui aonde coloca esse emblema aí? o perfil tá vendo? podemos botar, ganha alguma coisa? bufa alguma coisa? mano, meu chat da roxinha zerou aqui pra mim, mano não gostei desse jogo, a mira automática fez todo o trabalho você joga com mira automática? aonde é que joga de mira automática? aonde pra mim adicionar isso aqui, pelo amor de deus? e onde? tem alguém segurando a minha fantasma, esse alguém é o Di olha, olha isso gente, chegou aí, deixa o like e compartilha a live mano, dá moral pra mim entra nos grupos desse jogo, família pra vocês poder compartilhar a live lá, me dá essa moral o Bruno João Vitor o Anderson Marcelo Wesley a Aline boa tarde o Dylan, o Julio, o Rafael desculpa demora pra falar com vocês é porque eu não consigo ler todos quem tá compartilhando, beleza? eu vou até deixar o... o futebol agora que eu começo o jogo aí de centro, né? contra o... mas já pula, já pula, já pula, já pula, pai já pula pra nem pegar a arma logo que sai do todo começa a partida, né? pula que eu quero dar o boiado vamos no todinho ali, ó, todinho a direita, a direita, a direita, pra direita, pra direita no todinho ali, ó todes depois na volta... trocando é lembra alguma coisa? caralho caralho apertei o F já... ah... já tô de cara aqui, ó peguei uma arma ainda que lugar ruim, hein? misericord nossa, só... pra você diga aqui já tô ful ah, só porque eu falei já caiu logo uma snipe na minha mão esqueça tava de brincadeira melhor lugar do mundo, ô parretezinha tá na mão já sim gordinho, nice call deixa eu só... paraca, essa música por enquanto, o player tá ful fechado o time mas sempre que abre vaga a gente joga se quiser entrar no sport então ação do sport beleza adiciona o noise e dale brisada eu caí do game tô voltando vixi tá, então tá fora do jogo, né? tá fora do jogo ele porque essa daqui não volta não, mano quer dizer, você é no celular, né? é, o... eu acho que ele volta ah, meu celular volta, é no PC que é sinistro no PC você não volta não se cair no PC não volta não? não, volta pro lobby qual que é a melhor arma automática, mano? não, você fala... é... os cara falou que é a UMP quem? a UZ? a UZ? a UZ ou é a UMP? acho que é a UMP vou ter, vou ter pode sair em nada não, mas está... não está safe, pô ninguém lutou ainda nada tem ninguém aqui não por enquanto está parecendo tem arma aqui em cima e aí e aqui fica uma armadilha quente hein um novo O reaper chegou Achei um helicóptero Adivinha quem tomou na cara A barra Olha a barrada na orelha Cuidado O cara pode querer cair aqui de novo Olha lá, caindo Achei o cara aqui Também tiro Um tiro da onde, parça? Só fala pra mim Olha lá, caindo lá no D Em cima do D Já era? Já Dá pra rirar um kit agora Os caras caem no kit, né? Opa, tem um kit comigo aqui, ó O pé tá vermelho Aqui Uma bala Deixei uma bala aí Roubaram minha kit Aí depois não sabe quem faz 15 kills toda hora Vá Lá na frente Lá 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 dá uma relada aqui não tá caído não tá caído não então foi deixa que o pai vai lá se liga esse boneco andando esse boneco e eita achei o cara tá em cima da ponte ele tá em cima da ponte gente em cima da ponte não tá o outro atrás da árvore também é minha marcação mano eu vou cair neles parça e aos dois aí viu de lá atrás ela lá tá os dois lá atrás e aí tá os dois não tá tirando lá de trás lá ó tá os dois aqui em mim mano pra mim tem muito que eu tô fazendo tá os dois aqui ó o filho da fruta opa derrubei eu tô ressuscitando ela disse vir lá parado e tá fora da zona sua esquerda não viu o cara do meu lado a lá ladinho ele ali ó e aí você morreu tem que ser essa luta aí pra vocês conseguirem me subir vai ficar invisível invisível morreu todo mundo já era menos o didi ganha safe ah vai ganhar olha os caras tudo marcando ele na frente e tem um na sua esquerda dois atrás e cometeu pedra e segura esse pontinho aí e aí ó apareceu do outro uma cara lá atrás da água tá procurando vai tomar no bigode e aí a sua direita de olha só direito e aí o cara vem da sua direita e aí o 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 parça fala pra mim coordena aqui na minha frente aqui ó o 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 boa o 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 e fala a coordenada de pelo amor de deus mano junto com nós aqui ó o 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 bora bora o o o o o o o Alguém me adicionou aqui, mano? Falta a minha voz lá no Discord, mas tá saindo a voz de vocês na live. Não, o menino falou aqui. Vamos ver se eu vou ficar bom nisso aqui, hein? Acho que a gente jogar um mês mais ou menos, se dá pra ficar bom nesse jogo, hein? Eu vou te guardar isso, não, vim? Eu vou te guardar isso, não, vim? Eu vou te guardar isso. Eu acho que a gente já tá jogando... Friends... One's plenty. Pera aí, velho. Caralho, eu peguei sem querer a fantasma. Firehazard! Emergency team, go! Não! Vou te guardar isso, é bem, bem. Não morre! Eu ainda não recordei os dados. Não, beleza. Não se preocupe. A verdade sempre vai dar. Tá certo. Tem negócio de patente? Eu vou jogar Fifare, você ligar? Tem negócio de patente, eu venho parar? Conforme você vai subir do elo, fica mais difícil. PPS, ele... É Lualdo, quando a carne está... Tipo, a patente surge só em bolo do Battle Royale? Ou tipo, em mata-mata? Também só a patente? Ah, eu até esqueci o que eu ia falar agora, tá até o meu. A gente chegou, deixa o like aí, dá um salve no chat, manda as colombas são notifaz, já me segue na Twitch, vamos bater um papo. Lembrando que hoje é a noite, na live de ML, a gente vai fazer sorteio dos apoiadores, hein? Então, lembrando que a gente vai ter sorteio lá de uma... Hoje vai ser uma Ski Epica, não vai ser uma Meme Estrela, não. São suas. Tá ótimo. Eles concordam, mas eu acho. Cara, eu gostei muito desse jogo, acho que é muito bravo, mano. Isso aí é o que mais me anima. É o que ainda... A galera caindo ali, naquela direção. Olha lá, tá vendo? Defenda o lugar, chamo de ajuda. Lá naquela direção. É. Vou marcar de novo. Fiquei em breve. Defenda o lugar, chamo de ajuda. Cripto aqui, nível 2. Poxa, queria só achar a Sniper nessa partida agora. Eu vou de UMP. Por enquanto. Mano, a Sniperzão tem que fazer suporte, ficar lá atrás igual eu fiquei marcando naquela hora ali na ponte, mano. É, então. Então, se vocês ficarem rushando igual doido... Com a minha configuração, eu consigo fazer um negócio de chama no escuro, tá ligado? É, é atirar sem ter que ficar mirando direito. Você tá no PC ou tá no... Tem que tomar mirar e atira. Eu tô ligado o que que é. Eu atiro é na mira branca mesmo. Tem um cara vindo aqui nessa direção, ó. Tô vendo flor, chipe. Olha como é que nessa direção aqui, ó. Tem cara aqui na rua também. Olha lá. Olha lá. Toma, só lê uma bala. Lá em cima agora. Não, os caras vão roubar minha kill. Droga, lá de cima, lá. Tem mais um aqui. Oh, 17. Tá muito longe os caras. Tem mais um aqui. Bora, bora. Tô invisível e tô rushando. Aí, ó. Tô vindo nessa marcação do meio, ó. Tem uma garrafa aqui, ó. Na minha marcação tem dois. Caraca, o cara perdeu tudo. Fui de lá, já. Tem um na casa. Tem um na casa aqui, ó. Aqui, ó. No morro. Ai, que hora eu não me vi. Olha, tem que rushar. Eita, eu tô tomando as costas. Ih. Ah, pegava, mano. Tem muito cara de... Mano, eu nem sei quem atirou em mim. Ah, tá aqui, ó. Na casa verde. Tá aqui em cima, ó. Aqui, ó. Caiu, G. Ele desceu. Ah, vou de F, parça. E aí, vai botar pro mesmo lugar ou vai cair outro? Caiu. Não sei, mano. Tem muito cara aqui, mano. Muito. Nice, hein. Loot, velho. Tá bom, tá, né? Não, vou cair no meu loot não, mano. Vou cair lá em river. Vou cair em outro lugar também. Vou cair em river. Qual que eu fico no river? Ah, dupla. Se tiver alguma coisa lá ainda, né? A gente passou aqui já. Não, tô jogando um jogo novo que saiu de tiro. O que foi? Eu fui tentar caer em cima da montanha e fui empurrado. Tá bom. Bugou, bugou. Tô. Eu tô correndo aqui como se não tivesse amanhã, cruzado. Não faz ideia. Eu tô sem nada. Peguei a barra e os caras matou. Vem, na moral. Agora fiquei, puta. Eu não vou luteado, parça. Eu nem escudo dentro. A new reaper has arrived. Ah, você tá bom, viu, mano? Mostra quem é os pica, tá ligado? Você está lutando onde? No começo do jogo, né? Ah, mano. Cadê o G? Oi. Você tá aonde? Esse é o 1, né? Você tá ruim, mano? Vou vim pra beira da safe aqui mesmo. Vem, vamos lutear aqui, pô. Eu vou tentar te salvar aí, ô. Número 3. Tem muita gente aí ainda. Eu só caí de novo. Ah? Eu vou ganhar a frente aqui, mano. Abri o mapa aqui. Não vai ter pra atravessar esse rio. Não, na verdade, mas não está cover, pô. Mas já tá safe, mano. Não, não estamos safe, não. Olha aí ali. Estamos bem no pezinho dela, pô. Safe é dentro do circo. Não, sim, mas já tá... Opa, opa, passou uma bala aqui em mim. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Morri, mano. É que você tinha reagrupado muito pouco de comigo, velho. Rapaziada, eu vou sair, eu vou dar uma... Dar uma... Dar uma... Dar uma... Dar uma... Na live, beleza? É nóis. Vou lá, mano. Aqui, 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 ó. Dois aqui na minha frente. Nossa, mano. Eu tenho red shot nele. Você viu o vermelhinho? Eles estão marcando nós aqui, ó. Na beira do morro aqui, mano. É melhor sair daqui, mano. É melhor sair daqui, mano. É melhor sair. Estão na passagem. Estou na seco. Dá vontade de dois contra um, pô. Cara, estão tudo avançando em defesa. Então. Vou fazer aqui também. Vou fazer. Um de cada lado. Vou fazer. Vou tentar, né? Caraca. Caraca. Ele é um escudo. Um folho. Ó, ele vindo. E é pro likezão, mano. Tá vendo o pitorugo? O brabo? Tem mais. Eu já queria levantar o amigo dele, mas ele tá sem HP, mano. Não, tá subindo já. Dia, ele tá lá. Eita, dia. Ele tá aí, ó. Tá levantando, mano. Ele tá levantando, cara. Bora. Ele tá levantando lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou pegar esse carrinho ali, ó. Carinho, a moto, a moto. Vai levantando o game. Um novo reber já chegou. Caraca. Pode vir, pode vir. Vai lá. Um novo reber já chegou. Eu tô saindo. Pega ele, Gi. Eu vou sair. Pega ele. Busca ele que tá mais longe. Pode ficar C. Pode ficar C. Porque eu te carrinho. Porque eu te carrinho. Bora. Oi. Puta, eu não sei. Você queria o quê? Ah, espera. É, eu vou demorar um pouquinho, mas tem... É, pra agora, agora, agora? Ah, tá. Eu aviso vocês. Usando o medkit. Deve ter um impacto em breve. Tem um sniper boa, velho. Start delivering air drops. Eu ia com a casinha, não gostei mais da K, velho. Eu vou muito rápido. Ô, gordinho, bora avançar pra safe. Tô indo. Air drop delivered. Esses caras que a gente matou, eram aqueles que matou a gente antes ou não? É. Eles mesmo. Eu nem vi o nome dos caras, velho. Pra ser sincero. Do outro lado do rio, hein, gente? Eu tinha derrubado ele. Vou ter que atravessar. Escutei bala, hein. Escutei bala. Aonde, Gi? Vou passar a régua. Vambora. O cara tá vindo? Ele tá vindo por aí? Pegaram o carro que tá quase explodindo, mano. Acho que eles vão vir por aqui. Nós vamos ficar aqui, hein. Malarados. Nós já tá safe, pai. Vamos marcar eles. Ah, tem do outro lado já. Mano, eu tô indo pelo cantinho aqui, mas tô com medo, mano. Só na vida. Só na vida. Só na vida. Só na vida. Mano, eu tô indo bora pro outro lado, porra. Eita, morri. Eu? Vou nada. Meu time tá brigando lá do outro lado. Eu vou pegar eles pela lateral, Gi. Tô indo aqui, ó. É sensório pelo meio, né? Eu vim pelo cover aqui, ó. Pela negativa. Nada aqui, né? Vou ter que pirar a ponte. Vamos ver pra onde eu vim de aqui, ó. Amigo, eu tô invisível. Invisível. Eu tô do outro lado da ponte. Eu tô aqui. Nessa ponte, você vai vim? Vai que eu tô aqui nela aqui, ó. Pode vir na ponte. Eu tô marcando. Pode vir na ponte. Beleza, beleza. Deixa eu só rilar. Esperar o Di também. Bora, brother. Travessei, travessei. Bora. Mas ali não tá safe não, viu? Tem que vir pra cá. Tem uns caras vindo aqui, pô. O gordinho vai ter que vir pra cá. Nessa direção, ó. Isso mesmo. Aqui também, ó. Tô andando, parça. Mano, vamos pegar aqui a casa verde aqui, ó. Isso aí, Di. Por aí mesmo. Tô indo pro seu lado. Tem uns caras lá, ó. Naquela direção. Travessei na ponte. Do lado de lá, parigado? Tinha cara ali, ó. Tinha cara ali, ó. Me veio que eu tenho um bagulho de invisível, qualquer coisa. Me veio que eu tenho um bagulho de invisível, qualquer coisa. Você vai um negócio pra avaliar, ver se tem gente lá, ó. Certeza que tem gente por aqui, pô. Desse lá de cá, ó. Não tá lá. Não, na casa que eu tô aqui. O do rosinha. Então, aham. Opa. Costa, 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 costa. Tudo aqui, ó. Vem comigo. Aqui, ó. Passou. Tá na minha frente aqui. Aham. Pulou pra esquerda. Cadê esse cara? Tá aqui. Eita, porra, lá do outro lado. Nossa. Vai lá na água, pai. Caiu na água. Nossa, os caras estão lá. Não, eu não vou tomar na água. Vamos lá, tá aí. Fui, pai. Pra nós tentar pegar a posição. É, tá close aqui, já. Boa! Boa! As costas, as costas. Mas não dá, tem cara na minha frente, tem cara nas minhas costas. Carro no muro, tá ligado? Não, mas aí, esse aqui tava cheio. Não, foi eu. É, eu taquei o meu C. Eu já tinha usado o meu Z. Eu já usei o Z pra não tentar se reposicionar, mano. As long as I feel like I can get any kind of info. Vamos fechar o time. Galera aí do Gordinho. Vai lá, Vitor. Hã? Tá, tá ligado. Vai jogar aí, então? Entra logo Meu irmão tá vindo Toma Oh, minha velocidade nunca falhou em ninguém Tá pronto Já foi já Tente pegar recompensa, eu não consegui não Roubaram minhas recompensas Qualquer coisa, se não tiver ninguém, eu vou de novo Pois é Então tá suado Não, a minha mina ficou vindo levar o negócio dela A bala dele, quando ele se usa ultimate, ele fica seis segundos sem acabar a bala É, infinito Tá bom aí Nossa, é Um pedaço de advogado? Não underestimate a entrega, girl Assim que eu sinto, eu posso pegar qualquer tipo de informação Ah, você quer ir com o cara? Pode ir, irmão Gente, lembrando que chegou agora pra deixar o like e compartilhar a live, beleza? Tão duas horas e meia já O que mais pode suplementar de proteína de alta qualidade? Guarda a fantasma, Maggie Olha aí, ó Quem vem vai pede-se agora, os caras tocam Nossa Demorou muito de ir pra pular Os caras vão cair primeiro, ó lá Obrigado, vai vir o cara da esquerda, da direita, tudo, né? Aqui, dentro desse calcãozão, não tem um termo pra cair Eu tô armado já Também O IPF cancelado já foi cancelado mesmo E aí Gente, eu vou descober Vamos dar uma fantasma Pode sair É melhor Deixar 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 Vou dar essa Deixar Há uma arma aqui, level 1. Ah não, o branco, essa arma aqui é boa. Ah, o branco é branco. Pensa numa arma que atira rápido. Aham. Tá meado, brovinha, é só derrubar um. Ah, caralho. Eu nem enxergo dentro dessa bola aí, velho. Não, que não é a nossa. O cara tá aqui. Eu vei. Eu vou esse aí que tá aí, Gi? Vou finalizar. Pronto. Aqui, aqui, Gi, Gi. Nossa, ele me tacou. Mano, ele tá de... De infrisão ali. Parça. Gi, ele tá de... Ele tá de... 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 De infrisão. Ixi, tomei de tudo que é lado, parça. Vou cair aí, mano. Vai, errei. Ameirei mesmo? Olha os dois, ele me luteou lá, mano. Eu tava bom de lute já, velho. E aí? E aí? Ameirei mesmo. Meu Deus do céu. Da onde essa mina saiu, irmão? Olha lá, o cavalo, mano. Ah, é os top, mano. É os brabo. É os brabo que matou nós, Guardinho. Cavalo, não sei o que. Falei pra você? Meteu o pé, pô. Tá saindo fora daqui? Da onde vocês estavam? Ah, não tem como não, pô. Os caras tá ful lá. Pegaram tudo de lute, parça. Igual os top do servidor só. Da partida, no caso. Eu não tenho nada. Só dá pra escutar a barra estourando, parça. O cara tá comendo um salo. Parça, aqui a bala tá comendo, viu? O cara me matou e morreu pra mim. O que aconteceu com o outro ali? Eu caí, pô. Matei dois ainda. Foi eu pra mim. Eu tive que sair. Não tem onde você parou pra cair. Eu morri ali. Ao sair fora. Eu fiquei no meio de quatro caras, pô. O que você faz? É, é os caras lá? Não, outro. Outros quatro. Cavalo, não sei quem. Um novo reber chegou. Acho que dá pra ressuscitar vocês, mano. Relaxa, relaxa. Tem tempo pra caramba ainda. Olha lá. Quatrocentos e poucos segundos. Trezentos e poucos segundos. Eu vou em quem primeiro? Vou nesse azul. É bom que eles saem, tá ligado? Eu não sei jogar com esse malandro aqui, não. Desse boneco, não, pô. Do gelinho que era. O azul tá mais perto. Um novo reber chegou. Já tá em muito já. Reber has been killed. Oi, G. Direct fighting speed reload coming. Você é o clã já, tá? Ele é fracinho, G. Fracinho, já matei ele já. Entendi, VB. Camei você pro clã já. Beleza. Criou o clã? Criei. Como é que cê age? Hã? Como é que cê age? Até eu chamar IB, só sei o nome. O night de caras. É nóis, é o clã. Óbvio, né? Estou bom no amarelo aqui. Sim, tá no boasso nele, G. É nóis, é o clã já tá rola na minha. Airdrop delirado. Pera aí, G, pra você pegar o que caiu. Caiu. Tá. Nossa, que cê da nada, né? Olha lá, olha lá, olha lá. Pera o cara derrubar ele, G, só rouba aqui, olha lá. Pera aí. Caiu, tomou a gente lá, sabe? O cara tá atirando nele também, ó. Caiu. O dia deixou pouca vida pros caras, os caras finalizou, vai ficar a casa do cara. Pega o robôzinho do mal lá e passa, mano. Puta que pariu, eu achei de noite. Não olha pra baixo, não olha pra baixo. Opa! Os caras vão roubar sua kill. Está longe da safety. Não, 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 não. Vai esperando a montanha. O cara está dentro da árvore ali, você viu? O cara está dentro da casa amarela ali. Encosta nessa árvore, encosta nessa árvore aí. Fica atrás dessa árvore. Eles vão pular na tua frente aí. Eles vão pular na tua frente aí. Eles devem dar safe. Respawners disabled. Está na dungeon, cuidado. Outro. Finaliza os dois, a kill não é sua, não. Já foi. Caraca, agora vai para sempre. Pasa. Tem uma guerra aí, filho. Cara pra cara aí embaixo, hein, mano. Tem, velho. Troca não agora não, não troca não. Deixa o pau quebrar. Tá ligado que está sozinho, pai. Tem 30 ainda, pai. Você pegar uma posição boa só para dar os tiros de sniper. Deixa o pau quebrar. Não dá para subir nessas paradas aqui. Ainda estou com um colete verde ainda. 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 É meio perigoso esse colete aí, viu? Vai farmando, vai farmando agora. Start delivering air drops. E agora, velho? O que eu faço? Os caras vão tudo enfilar. Aí mesmo, Nesse cantinho aí, eu acho que dava para ficar, mas não... Não tem nem aquele bagulho. Airdrop delivered. Um novo reaper chegou. Caraca, estou pegando o colete Celtsal e não... Vai dar uma merda, velho. Tem uns caras atirando aqui assim. Ali viu lá, né? Na sua esquerda, né? Ali na sua esquerda. Ó, tem gente aí. Tem gente aí. Tá em negativa. 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 Seguiu tanto de tiro que eu dei na cabeça do menor. Você tirou o escudo? Tirou o escudo? Tirou o ombro dele, pô. O cara tem um ombro grande, pô. Abandonou o ML? Mais tarde eu vou fazer live ML, que hoje eu vou fazer sorteio do meio estrela. Sorteio dos apoiadores, quer dizer. Tô lá no lobby. Tô lá no lobby. Salve o Cadillac e Luis também. Gente, deixa eu poder deixar o like, beleza? Quer compartilhar. Nossa, eu ia falar pra você me chamar se você quisesse. Tá. Você tá besteira, velho. Isso é especial. Isso é de dois pontos. Eu nem olho isso aí. Por enquanto não me interessa os ranks não. Só ficar bom. Eu nem sei que é a rank que você fala ou é ela. Ela é patente, né? Eu tenho 5. Tem o arco-íris, tem o arco-íris, tem a estrelinha, tem o espaço. Você tá dando aqui direitos autorais, mas eu nem tô escutando música. Que porra é essa, velho? Não tem isso. Você bota as pernas. Depois você cancela lá, pô. Só você colocar aqui e contra, tá ligado? Rejeitar isso aí. Ô, Di. Oi. Se liga nisso daqui, ó. Tô vendo as configurações de clã aqui. E tem uma opção aqui que você se registra em torneio, né? E dependendo da classificação que você ganha a premiação, você consegue sacar o dinheiro direto pelo jogo. E saque em dólar. Ô, essa mira aqui, ó. Essa mira segurar é pra grudar no cara? Ah, tá. E esse modo corrida? Não, o meu não entendi. O meu não tá, mano. É. O meu tá trocar. Então, se você clica, ele corre. Se você clica, ele para. Se você colocar o outro, você vai segurar, ele corre. Se você montar, ele para. Mata. Reloading as fast as I can. Wait a sec. Tô atingindo da capa. Vai daqui um pro outro e daqui lá pra trás. Tá via? Quero usar a live? Quero usar a live? Quero usar a som agora. Agora é sítio. Acho que sete horas. Não se preocupe, deixe-a para o time de fogo. Ah, desculpe, não sei que moleque eu peguei. Não pegue de novo aquele time do cavalo. Não se preocupe, não se preocupe. Onde? Os caras ainda estão jogando. Melhor ainda aí? Não, mas aí pessoal. Não peça algo, só que vai queimar. Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe. Rapaz, aqui tem pouca coisa. É isso. Que arma é essa? Vento astral? Estou atirando a vocês? Há uma espelha aqui! É uma espelha! Na sua frente! Com quem? O que você está fazendo magazine? No meu caminho! Ficaram ele! Ainda soco no cara! Vem aqui, aqui, aqui! Tomando do lado! E do nosso lado, aham! Aham! Tô machucando aí! Cadê sua vergonha aí? Me acertou de lado, porra! Tô machucando, Will! Tem um snack aqui, ó, Di! Pô, eu quero, hein! Aqui, ó! Confia na snipe do pai! Tem esse lote aqui, ó! Falar que confia, o pai vai jogar o... Opa, tem cara aqui, ó! Nas minhas costas! Aqui, ó! Onde você está aí? Marcou o passo! Passo amarelo! Agora não sei se o passo amarelo é caindo do céu! Não! Passo amarelo é próximo! Mas não está presto! Próximo? Porque, ó! Fez risco vermelho! Vermelho é em cima! Ó! Tá caindo! Tá caindo agora! Criar um likezão, uma ação, um Kazi! E Lã também! Irmão! Onde está? Oi? Necessito de madeira! Opa! Tem cara comigo aqui! Aqui, ó! Um novo reaper chegou! Falei! Se deixar em casa na minha mão, eu não brinco em serviço! Nossa, casinha! Tudo que eu queria! Nossa, agora eu estou com o kit completo, mano! Só falta mira! Mata a boca! Caracos! Tô com o kit completinho, só falta mira agora! Cara, na moral, dessa live aqui vai sair uns clipes muito loucos, mano! Vou postar uns clipes marotos! E aí? É! Se você achar qualquer mira aí, vocês me avisam! Vou baixar, testar depois! Baixa pra não jogar, pô! Por gentileza! Só tô tachando na sniper, só na ferrugem! Galera, vamos sempre andar em duplo, tá? Tô aqui junto com o 2, quem que é o 2? É o CPF! Tem cara aqui na minha frente aqui, Italo! Tem cara aqui na minha frente aqui, Italo! Italo! Tem cara aqui na minha frente, mano! Tirei tudo, tirei tudo o escudo dela! Derrubei um! Derrubo também, Italo! Cadê ele? Dois! Dois! Tirei tudo, gente! Finaliza! Pode ser um bom sinto! Tem 8 aqui, G! aqui oito x aqui e é o cara de jetpack passou por cima aí lá cai lá chegando aí chegando de novo então eu mudei a parada aí o gordinho acabei de ver não ele tá aqui só não tá achando ele vai estar aqui na frente a mãe calma aí vem nossa foi uma só na jaca tem mais um aqui ó saindo d'água e na frente tomou uma e pulou tô indo aqui italo de pace ceifador com 6 abate bora italo vamos fechar no eleito atras tiram o escudo Aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui Aqui do meu lado, pato rouco Tirei todo o escudo 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 Tirei um pouco Tirei todo o escudo 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 Tirei todo o escudo